Ainda é grave o estado de saúde da menor de 17 anos, que supostamente teria sido espancada pelo namorado Samir de Andrade na semana passada. Já o bebê de 10 meses, filho do casal, já recebeu alta médica e passa bem. Veja na reportagem de Jaqueline Teles. Samir de Andrade Torjal, de 22 anos, já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Agora ele está sendo acusado de espancar sua namorada, uma menor de 17 anos e o filho do casal, um bebê de 10 meses. Segundo Maria Francisca, mãe da adolescente, essa não foi a primeira vez que ele a espancou. Isso vem de muito tempo, que ela vem sendo espancada. E eu chamava ela e dizia, Snedi, vamos denunciar. Ela dizia, não mãe, que ele vai me matar. Tenho medo dele me matar, vou nada. E isso foi levando até acontecer o mais pior. A menor de 17 anos, que foi encontrada em um cativeiro no bairro Cidade Nova na última quarta-feira, está internada aqui no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, aguardando por uma cirurgia. Ela sofreu traumatismo craniano, fratura exposta no braço e vários hematomas pelo corpo. Já o bebê de 10 meses, que também foi espancado, está sob os cuidados da avó materna, se recuperando dos ferimentos, mas ainda muito traumatizado. Ele está muito assustado, ele não dorme. Ontem eu passei a noite com ele, ele se acorda chorando assim, aí abraça a gente, ele está muito assustado. O fato já foi parar na delegacia, nas mãos da delegada Eliana Elias, do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima. A delegada ainda aguarda que o hospital libere a menor, para que ela possa prestar depoimento. Nós estamos à frente desse caso, a vítima, a adolescente, ela encontra-se ainda hospitalizada, já ouvimos algumas testemunhas e vimos também, infelizmente, a criança de 10 meses, que estava bastante com hematomas por todo o corpo e sabemos que é um caso muito grave e vamos, no menor espaço de tempo, tomar todas as providências necessárias que a polícia judiciária deve tomar. Música